Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairon Rosa e hoje eu trago pra vocês um preview duplo sobre as duas figuras bootleg recém lançadas lá na China Aí dos Amaz Potara e o Broly Super Bootleg, beleza galera? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos Amaz, beleza galera? Normalmente eu tava esperando que a empresa chinesa fizesse o Piccolo Daimao Bootleg, mas em vez disso eles lançaram os Amaz Eu não esperava por isso Bom, mas agora tá aí os Amaz Potara, beleza galera? Pelas imagens aí, eu vi que eles não erraram nada no rosto, tá bem fiel ao do Bandai Mas agora o que resta é saber das articulações, né? Se é de boa qualidade a figura Beleza galera? Essa figura já está disponível no Aliexpress E o link onde tá o do Broly e dos Amaz no mesmo anúncio eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? O link Beleza galera? E agora vamos ao Broly de armadura Beleza galera? Eu também não esperava que fosse lançar assim tão cedo essa figura do Broly, beleza? Em vez então, tá aí a figura do Broly Bootleg, beleza galera? Os rostinhos também não tão feios, ok galera? Como alguns Bootlegs tão Mas sempre tem alguma inferioridade sim Beleza galera? Já tá disponível no Aliexpress também Junto com os Amaz no mesmo anúncio Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês lá Verem melhor a figura, beleza galera? Eu não vou trazer essas duas figuras Bootleg aqui no canal Porque eu já tenho os originais, beleza galera? Então pensei em trazer essas duas figuras Como preview pra mostrar pra vocês Nas duas que foram lançadas recentemente Beleza galera? Então tá aí o preview de hoje Sobre essas duas figuras Bootlegs recém lançadas lá na China Beleza galera? E aí, o que vocês acharam? Beleza galera? Comenta aí nos comentários o que vocês acharam Beleza galera? Já deixe seu like Compartilha E se inscreva no meu canal Beleza galera? E não se esqueçam de ativar O sininho pra ter notificações de vídeos Novos vídeos aqui no canal Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse preview de hoje Beleza galera? E fico por aqui Um forte abraço pra vocês Até a próxima galera Fui